Rente o quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo este mundo Sinta a glória De Deus Sinta a glória Do Pai Vamos se deter Se as lágrimas falarem E as batidas do seu coração acelerarem Rente o secreto da gente Um lugar que ninguém conhece mais E as batidas do seu coração aceleram 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 Você me envena, como você me envene, Tchau, tchau. Tchau.